Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Alibá, comunicação e cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer o povoado Vistosa, zona rural de São Raimundo Nonato, no interior do estado do Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Gente boa, no conteúdo de hoje, nós vamos mostrar o povoado Vistosa, na zona rural de São Raimundo Nonato. Mais um povoado top show que faz parte da nossa história, da história da minha família. Inúmeras vezes, a gente saía dos macacos para vir aqui na Vistosa. Olha como a Jurema está bonita, Florida. Vistosa! Muita água, viu? Muita chuva esses dias aqui, no interiorzão do Piauí. E é uma maravilha, é uma bênção de Deus para nós, viu? Você que é aqui da Vistosa, você já pode deixar um comentário no vídeo. Por que que esta comunidade é chamada de Vistosa? Vistosa, aqui, para nós, aqui no interior do Piauí, pelo menos aqui na região de São Raimundo Nonato, é quando alguém é bonito, né? A gente diz assim, rapaz, a gente está vistosa, tá? A gente dizia muito isso, né? Na nossa infância. Por que que essa comunidade é chamada de Vistosa? Você que é aqui da Vistosa e mora fora, está tendo a oportunidade de ver o seu povoado de origem através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Matando a saudade da sua terrinha natal. E nós fazemos isso, de fato, provocando você que mora aqui na região e você que é da região e que mora fora, né? De repente você está há muitos anos sem vir aqui na Vistosa, mas você não esquece da sua origem. E aí você está matando a saudade do seu povoado através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. E aqui na nossa frente nós temos o templo da Igreja Assembleia de Deus e Vistosa. Olha, eu amo mostrar igrejinha do interior. Eu amo mesmo, porque é bacana demais. Eu amo mostrar isso aqui. Isso aqui é um espetáculo, conta a história de muita gente. Você sabe quem é o obreiro aqui dessa igrejinha da Vistosa? Por gentileza, deixe um comentário aqui no vídeo e vai abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo. Entendeu? Mostrando hoje para você o povoado Vistosa através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Os meninos aqui esperando o carro para ir para a escola. A evidência hoje é o povoado Vistosa na zona rural de São Raimundo do Nato. Povoadozinho bacana, famoso aqui na região. Famoso mesmo. E é grande, viu? O povoado é grande, é espaçoso. Nós não vamos conseguir mostrar tudo, mas nós vamos mostrar o básico aqui para você, viu? Para você ter uma ideia de como é o povoado Vistosa. Olha, que casinha legal, viu? Cheia de planta, bem zelada. O seu carrinho da garagem. Show de bolota, viu? Bacana, bacana mesmo. Este é o povoado Vistosa que você conhece através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. É evidenciando as vilas, os vilarejos, as cidades, os assentamentos, especialmente do interior do estado do Piauí. E hoje você vê a Vistosa. De repente você mora fora, daí está com muitos anos que não vem, no seu povoado, e você está vendo o seu povoado através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura. de repente você já viu a casa do seu pai, a casa da sua avó, do seu vovô, a sua casinha onde um dia você morou, ou você mora. E é isso que nós estamos fazendo. Evidenciando estas comunidades, porque a gente sabe que são importantes. Olha, cada casa dessa conta a história de alguém. E se conta a história de alguém, é importante. E se é importante, a gente evidencia. Olha que legal essas casinhas aqui, bem zeladas, terreiro limpo, tudo organizadozinho, bacaninha, aqui na Vistosa. Show de bolota demais. Hoje nós estamos evidenciando o povoado Vistosa. Zona Rural de São Raimundo Nonato. E o Recanto Olibar Comunicação e Cultura é desse jeito. Evidencia as comunidades do interior do estado do Piauí. E nós fazemos isso com o maior carinho, com o maior prazer. Mostrando para você estas comunidades. E hoje é a Vistosa. Vistosa fica pertinho do Pé do Morro, né? Emendado com o Pé do Morro, a Vistosa. Lá nas casas, lá em cima já é o Pé do Morro. Olha que legal. As casinhas do interior. Muito bom, bacana. Show de bolota demais. Bacana, bacana, bacana. Povoado Vistosa. Deixe um comentário aqui no vídeo para abrilhantar ainda mais o nosso conteúdo. Cada comentário que você deixa, você ajuda o canal a criar engajamento. Olha que paisagem legal. Que coisa linda. Show de bolota demais. Olha, esse é o templo da Igreja Adventista do sétimo dia, aqui da comunidade de Vistosa, zona rural de São Raim do Nato. Gente boa, e assim você ficou conhecendo um pouco mais da zona rural de São Raim do Nato. Você ficou conhecendo o povoado Vistosa. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Alimbá Comunicação e Cultura. Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Fortíssimo abraço. E até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.